Esse é um recadinho para mães, pais e responsáveis! Temos uma novidade pra vocês! Nova coleção de camisetas! São estampas novas e exclusivas do nosso parceiro, São Conrado Store! Tem camiseta pra toda a família, pra crianças a partir de 2 anos e até o tamanho adulto! Vamos mostrar as novas camisetas para os ablubanautas, Ravena! Vamos! E aí, vocês esqueceram de falar do cupom! Ablubanautas, usando o cupom ABLUBA5, você ganha 5% de desconto! Esse cupom vale até dia 31 de maio de 2022 e vale pra todos os produtos de Mongo e Drongo! Enviamos pra todo o Brasil! E pra conhecer a nova coleção, é só digitar www.mongoedrongo.com.br Eu já vou garantir minhas camisetas favoritas! Tchau! Boa noite! Boa noite!